Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui em Itanhaém, exatamente na Boca da Barra, próxima à Praia do Centro Nesta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2021 Como vocês podem ver, o tempo é um pouco nublado, né? Ali no sentido horizonte, parece que está querendo abrir um pouquinho Agora 19 graus meus amigos, estava garoando agora há pouco Inclusive, vim aqui no centro fazer uma visita E estava garoando, aí agora deu um breco e resolvi parar aqui e registrar um pouquinho para vocês Para vocês terem ideia de como está esse nosso dia, o tempo aqui nesse nosso litoral sul de São Paulo E também trazer algumas informações referente a alguns amigos que acabam perguntando Como que é a Praia do Centro, se é boa para banhar, para tomar um banho, para curtir, né? Na Boca da Barra E passar para vocês, que segundo informações e algumas placas que a gente vê aqui É perigoso, tá meus amigos? Ela não é apropriada muito para banho não É uma praia de tombo, aqui é a Praia do Centro, tem alguns buracos, né? Então assim, é uma corrente de retorno Segundo informações até do Salva-Vidas que eu conversei um dia Falou que é uma praia muito perigosa, tá meus amigos? Assim, não é apropriado, existem outras praias melhores aí Soarão, você vai aqui no Cibraté 1, 2 Outras praias mais tranquilas, para falar a verdade, viu meus amigos? Então, só para deixar essa informação também, que o pessoal acaba perguntando E eu procurei saber, né? O porquê dessa praia não ser tão movimentada Quanto as outras, né? Geralmente tem um movimento nos quiosques, meus amigos O pessoal fica sentado lá, tomando alguma coisa, comendo uma porçãozinha com a família Mas para tomar um banho mesmo de mar, principalmente crianças Não é indicada, tá meus amigos? Então já vamos deixar essa informação aí pra vocês Que vêm conhecer aqui o nosso litoral E aqueles que já conhecem também, né? Olha que maravilha Aqui é o rio Rio Itanhaém Maravilha, né? Lá a ponte Ali do outro lado, Itanhaém, Ate Club Bacana Muito bonito esse lugar aqui, meus amigos Aqui é a Boca da Barra Olha Então é isso aí Tempinho mudou de vez Ontem uma ventania forte, agora melhorou o vento Mas esfriou um pouco Mas faz parte também do tempo, né? Afinal de contas, estamos entrando na primavera agora, né, meus amigos? É isso aí E aqui é onde o rio Itanhaém se encontra com o mar, meus amigos Deságua no mar Uma imagem maravilhosa aqui, um lugar muito bonito Vale a pena conhecer, tá? A noite, na época de calor aqui O pessoal fica aqui fazendo um Um campinzinho Faz um piquenique com a família O pessoal se reúne aqui pra Pra conversar Bater um papo E namorar também, né? Os casais Como eu disse, olha a placa aqui, meus amigos Tá vendo? Que não é legal, meus amigos É perigoso Vamos registrar um pouquinho pra vocês aqui Eu tô ali na frente Tem uma outra placa também Não tá registrando É aquilo lá Um canal simples Os vídeos simples Mas que traz algumas informações, né, meus amigos? Andando na ciclovia aqui, tomar cuidado Ai, ai, ai Aqui estamos na Avenida Presidente Vargas, tá, meus amigos? A Avenida que corta aqui a Orla de Itanhaém do centro Como eu disse, um lugar maravilhoso assim Pra poder curtir Mas não pra tomar banho de praia Tomar um banho é perigoso Ok É, algumas placas aqui em dedicação, ó Perigo, correnteza, alocar o fundo Evite banho nesta área Risco de afogamento É o recado do bombeiro aí Pras pessoas que vêm Vêm aproveitar um pouco aqui Dessa parte de Itanhaém, né? Então achei importante fazer esse vídeo aqui Tá passando essa informação pra vocês, né? É... Aquilo que eu falo Conhecimento nunca é demais, né, meus amigos? A gente tá sempre procura De estar atualizando, informando, hein? A todos os amigos que acompanham o canal aí Que Sempre tá acompanhando, curtindo Compartilhando Desde já deixar um grande abraço Aos membros do canal Muito obrigado a todos os membros Que estão participando Chegando mais pessoas Mais amigos Ajudando a fortalecer o nosso trabalho Incentivando a gente A fazer mais vídeos pra vocês, meus amigos Muito obrigado mesmo E agradecer também de coração A todos os inscritos do canal Aqueles amigos que participam aí Já de algum tempo Sempre tá apoiando o canal também Deixando comentário Compartilhando Curtindo Muito obrigado mesmo, meus amigos Pedir pra quem não for inscrito Se for preciso Se inscreva no canal Isso aí acaba ajudando Positivamente o nosso canal A crescer Fortalece o nosso trabalho E incentiva a gente A fazer mais vídeos pra vocês Beleza? É isso aí Olha que maravilha Aquela linhazinha ali, ó Vamos dar um zoom aqui Na super máquina Tem um amigão lá Parece que pescando Bacana, hein, meus amigos Se não me engano Ali é praia da saudade Que o pessoal falou Tem uma trilha que vai até lá Vamos ver se em breve A gente consegue chegar lá Porque como eu digo O tempo tá bem curto, meus amigos Nossa senhora Correria danada O tempinho que eu tenho é esse aqui Que eu acabo parando Registrando um pouquinho E postando pra vocês E também informar os amigos Que às vezes pede pra gente Fazer uns vídeos em lugares específicos, né Infelizmente não é possível, meus amigos Tô numa correria danada Do trabalho, né Ocupa bastante meu tempo Eu tenho que me dedicar, na verdade Dedicar o máximo possível E... E aquilo O tempo que eu tenho Eu faço o videozinho Beleza? Então tá bom, meus amigos Agradecer de coração A cada um de vocês Forte abraço Que Deus abençoe E até aquele próximo vídeo aí Que... Espero que seja em breve Só apareceu um tempo A gente já tá gravando É isso aí, galera Então, maré cheia Aqui em Tainha, hein Mar bem mexido Águas turvas Mas é lindo demais Mesmo assim Você tá doido Muito obrigado, meus amigos Então, um grande abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Porque eu Eu fui E até o próximo vídeo